Os medicamentos genéricos podem ser identificados logo na embalagem. Eles ampliam o acesso da população ao tratamento por um preço mais justo. É a mesma droga, a mesma substância, com o mesmo efeito. Só não tem o mesmo nome, porque o medicamento, quando ele é descoberto, se coloca o nome de fantasia nele, digamos assim. E o medicamento genérico usa somente o nome da substância, ele não pode usar o nome de fantasia. Qual é a vantagem do genérico? Que ele aumenta o acesso das pessoas. Os medicamentos genéricos são registrados no Brasil há 17 anos. Segundo a Anvisa, são feitos testes rigorosos para garantir a segurança e a qualidade do produto. Assim, o consumidor pode comprar o genérico sabendo que ele é confiável. No caso do genérico, nesse processo de registro, é requerido aqui na Anvisa, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, é igual no mundo desenvolvido, é requerido que esse medicamento apresente um teste, vários testes, mas um teste é o teste definitivo que nós chamamos de bioequivalência. O que é bioequivalência? Em indivíduos que são voluntários sãos, esse genérico é administrado e com um período de horas depois, de dias depois, tem todo um protocolo dependendo do medicamento, é retirado no sangue, na urina dessas pessoas para verificar se a disponibilidade daquele medicamento genérico é exatamente equivalente ao do medicamento de referência. Hoje, no Brasil, existem 3.800 medicamentos genéricos com registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A venda desses produtos corresponde a 30% do mercado. Para Francisco, o grande diferencial é o preço. Os medicamentos já são procurados pelo cliente. Eu quero o genérico, então a gente indica o genérico para ele. Por quê? Porque nós sabemos que o genérico tem qualidade, o genérico é bem mais acessível para o bolso do consumidor. Leandro concorda. Ele vem à farmácia a cada dois meses comprar remédios para o tratamento da mãe. O genérico é o escolhido. Normalmente a opção é pelo genérico por ser mais barato e até hoje não tivemos problemas com o genérico. Obrigado. Obrigado.